Esse vídeo vai ser um novo formato de vídeo que eu vou tentar, então se der certo, eu vou continuar. Ok. Já estão, minha pastilha. Oi pessoas, eu sou a Liz. E, nossa, é... como que joga isso aqui mesmo? Bom, algumas pessoas notaram aí meu sumiço no jogo, né, no canal, é bem normal. Mas meu sumiço aí por uns três dias, mais ou menos. Bom, eu fiquei sem internet. Chega, é muito. E, bom, tamo de volta à ativa, né, entre muitas aspas. Voltando aqui a jogar, eu já não tô jogando muito, pra falar a verdade, quando eu tava com internet. Mas, se deve ao fato de que, tipo, ah, eu não tô tão apressada pra pegar todos os cursos, sabe? Eu tô bem, ah, eu vou gravando umas coisas ao tempo, isso aqui, enfim. Antes de eu ter ficado sem internet, né, que eu fiquei, eu tava planejando pegar as dinâmicas e trazer um vídeo indo às dinâmicas, né? E talvez eu faça isso nesse vídeo mesmo. Eu acho que esse vídeo vai ser bem longo. Ah, beirando ali, talvez, uns 20 minutinhos. Acho que não. Eu não vou prometer, né, porque na edição eu sempre corto um pouco. Mas, esse vídeo também não vai ser, nossa, o super editado e etc. Mas eu vou tentar, pelo menos, editar um pouquinho. Ah, barraca de doces precisa das fichas. Eu tenho ficha? Eu nem sei mais. Nossa, acabei de gastar as únicas fichas que eu tinha. Tá, eu vou ter que farmar item de qualquer maneira. Então, vamos matar alguns minis? É assim que eu funciono jogando. O TDAH me leva. Basicamente, tô fazendo uma coisa e do nada eu já tô outra. E vida que segue. Então, um, peixe, mais um. Ou não, agora sim, mais um. Nesse tempo que eu fiquei sem internet, né? Todos os bichos agora têm fear nessa merda. Enfim, nesse tempo que eu fiquei aí sem internet, né? Eu fiquei jogando algumas coisas também, né? Entre elas, o Hollow Knight, que, diga-se de passagem, eu tinha começado uma série que eu nunca mais gravei. Porque eu queria fazer ela em live, né? E eu não consigo fazer live. Não mais. Eu tô planejando algumas coisas. Não tô prometendo nada, já tô falando aqui. Mas eu tô tentando umas coisas e eu espero que dê certo. Ah, quem sabe voltar a fazer live. É uma coisa bem divertida de fazer, véi. Mas, enfim, vamos continuar aqui nossas missõezinhas até conseguirmos aí... Meu Deus, estou morrendo pra mob nível 24. Ah! Bom, eu esqueço que essa cacique não é minha charme. Eu não sou a toda poderosa. Tenho que tomar um pouquinho mais de cuidado. Mas, enfim, foi mais um pra vala. Missãozinha não dá reputação, mas... Eu gosto de fazer ela porque ela é bem simples. É divertido desbloquear o mapa todo logo no começo. Então, essa é uma ótima missão pra você fazer. Já pra sair explorando o mapa, sabe? Além de que meio que o WS gosta de fazer a gente andar, né? As missões sempre é, olha, mexe com... Fala com um NPC tal lá... Dois mil quilômetros de distância da gente. Ah, só porque sim, sabe? Vai lá. Nesse caso aqui, aleatoriamente, tô colocando livros... Num... Nos bagulhetezinhos aqui que eu... Enfim, seria interessante ler pra saber o que eu tô fazendo. Acho que isso... Isso vira meio que um jogo automático na sua cabeça quando você faz muita missão. E eu sou uma pessoa que faz muita missão. Ah, é aquelas coisas. Uns gostam de fazer masmorra, outros gostam de PVP... E eu gosto de fazer missão. É uma tortura pessoal, sabe? Eu preciso repensar algumas coisas sobre o que eu gosto de fazer nesse jogo. Ah, eu não tô falando que missão seja algo... 100% uma ação a gente vai... É só o conteúdo... É só 90% do conteúdo do jogo. Basicamente. Assim, de fato, leva um tempo pra você começar a gostar de fazer missão. Eu acho que ninguém gosta, na verdade. O meu caso é específico. Porque eu não gostava, eu odiava fazer missão nesse jogo. Só que, enfim... É a mecânica do jogo, sabe? Depois de um tempo, quem que eu tenho que matar aqui? Meu Deus, pera aí. Ah, é o único que não tá me atacando. Mas... Ah, o que é que eu tava falando mesmo? Porra, eu realmente esqueci o que eu tava falando. Ah, acho que eu tava falando alguma coisa sobre missões. Sobre como eu odiava. É, eu acho que era isso. E... Poxa, eu odiava missão. Falar a verdade. É a mecânica base do jogo, sabe? Aí, depois de um tempo, eu acho que eu vou morrer aqui. Eu vou botar aqui, porque esse bicho da Silence... Botei. Gastei minha última poção que eu dropei do pauzinho. Não. Tem uma expoção aqui, eu acho. Nesse momento, vocês percebem o quanto eu sou distraída gravando vídeo sem roteiro. Mas tá, bora focar aqui no que eu queria falar. Leva um tempo pra até você... Não gostar, mas você aceitar que isso é mecânica do jogo. Tipo, ah, você vai fazer missão e vai fazer missão e vai fazer mais missão e vai fazer mais missão. Até você chegar num ponto ali onde... Sei lá, não preciso mais fazer missões só se eu quiser, sabe? Ou melhor, você ainda vai precisar fazer missão porque hoje em dia existem os talentos, né? E aí, tem o conhecimento de missões pra pegar. Ah, mas é foda. Ah, eu tenho medo dessa gárgula, meu Deus. Ah, por favor, não me meta. Ah, ela meteu. Ah, bota. Ai, meu Deus, minha vida. Velho, eu não sei. É desde os tempos atrás, velho. É tradição. Todas as contas que eu jogo, eu... Eu recebi uma esfera de um Loki vindo de um mob. Ah, Ingrind, por que que vocês colocam a skill com mais dano? Porque aqui tem mais dano. Tirando aquele socão do templário. É, mas já teve um mob que tinha esse socão do templário. Não deu tanto dano assim. Mas o que pega é dano mágico. Mob com dano mágico dá muito dano. É descomunal isso. Mas enfim. Depois do meu desabafo aqui contra gárgulas com esferas de Loki. Vamos prosseguir aqui com as missões. Ah, por enquanto é só a missão de matar a mob elite. Então tá suave. Só tem que tomar cuidado que esses mob elite nível 34 já são um pouquinho mais punk. Deixa eu tirar a precisão. Vai vir todo mundo em cima de mim. Meu Deus, eu vou morrer. Cacique Speed. Que usa skill pra caramba. Isso. Sigam a deixa. Ah, acabei de perceber que eu vou ter que farmar caixinha também pra esse vídeo. Ou não. Ah, enfim, né. Vai complicar tudo na nossa vida. Vai complicar tudo na nossa vida. Eu deixei alguns mobs lá pra trás. Ah, na verdade. Esse mob aqui tem ali na frente da dungeon. Então vamos aproveitar pra ir a dungeon. A gente aproveita que eu não fiz um vídeo. Mesmo que eu falei que eu ia fazer. Mas outras pessoas já fizeram. E eu fiquei com preguiça de fazer. Pra falar a verdade. Mas aproveitar que esse vídeo aqui vai ser um acumulado de várias coisas. Às vezes eu vou fazer missão. Eu vou fazer a masmorra. É, vou fazer dinâmica também, eu acho. Não sei. Vou tentar. Talvez esse vídeo seja dividido em vários dias. Ah, se eu não morrer pra esse mob aqui. Se eu não morrer pra esse mob aqui. Porque eu talvez consiga morrer pra ele. Tá, tá. Tá suave. Derretir o mob. É isso. Aproveitar, né. A gente fala um pouquinho sobre o caminho que eu tô fazendo aqui na dungeon. Vamos lá. Vamos começar aqui. Pelo espelho da esquerda. O primeiro. Esse buff aqui, gente. Ele é skill cooldown. Ou seja, ele é recarga de habilidade. Tô com 32% de recarga de habilidade. Quando a gente faz o puzzlezinho aqui. Que ele é meio confuso. Não é igual. Igual os puzzles. Que eu fiz desse negócio aqui em outros jogos. Mas. Tipo assim. Ah, enfim. É meio confuso. Porque tipo, não faz sentido eu meio que colocar outra cor aqui. E esse outro mudar. E aí tipo, trocar esse aqui e ele não mudar os outros. Enfim. É meio confuso. Mas só deixa tudo da mesma cor ali. E é nice. Em seguida. Esse buff que a gente não precisa dele. Mas. Assim. Eu gosto de continuar nela. Porque. Acaba sendo mais fácil. Então a gente faz isso aí. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou apertar duas vezes nesse aqui. Que aí muda. Tudo ao mesmo tempo. E aí esse aqui. Fica. Enfim. Tá. O buff dessa sala aqui. É CD. Como vocês estão vendo aí. Tô com 82 de CD. E o buff desse aqui. É basicamente. Eu fico muito mais. Veloz. Esse buff aqui. A gente falou. Sobre o qual o buff que ele dá. No meu primeiro vídeo. Né. Que eu fui com a minha charme. Então. Esse buff aqui. É pra você. Que é healer. E quiser. Né. Ir por aqui. Pra sei lá. Facilitar. Dar um dano no boss. Mas as vezes. Essa sala nem é tão boa assim. Sabe. Enfim. E essa aqui. Já já eu mostro pra vocês. Mas ela. São pra os tanques. Essa daqui. E essa daqui. Mas essa daqui. Eu falo já já. Vamos seguir pela que eu tô fazendo. Que essa daqui. Aumenta o meu dano. Absurdamente. Basicamente. Ela é quase que uma relíquia. Mas. Enfim. Vamos destruir tudo aqui. Na real. A gente não precisa destruir tudo. Eu descobri uma ordem. Mais ou menos. De. Estátuas com mobs. Que a gente tem que matar. E. Elas ficam trocando. E dá pra perceber o padrão. Eu não vou conseguir. Explicar pra vocês. Qual o padrão. Exato. Mas. Seguinte. Se nessa daqui. Tiver um mob elite. O que não teve. Então. Basicamente. O elite vai tá. Nessa daqui de cima. E naquela ali do canto. Ou seja. Eu só preciso matar mais um mob. Desse daqui. Só preciso matar mais um mob. Desse daqui. E as duas últimas estátuas. Aqui são essa. E aquela ali do canto. São os mob elite. Então. É. É um pouquinho confuso. Porque. Fica trocando. Então. Mesmo que eu esteja falando. Ah. Essa daqui. Vai ter o mob elite. Né. É. Fica trocando. Então. Tipo. Não dá pra ter um padrão exato. Mas. É quase sempre que. Essa aqui onde eu tô. E aquela ali do canto. Sempre vai ter um mob elite ali. Então. É o seguinte. Você precisa matar quatro mobs normais. E dois mobs elite. É. Basicamente isso. E aqui no processo. Você acaba destruindo todos. Querendo ou não. Né. Mas. É basicamente isso que você faz. Eu tô meio lenta aqui. Porque eu tô gravando. Né. Mas. Enfim. Você aí. Que tem um pouquinho mais de dono. Com certeza vai fazer essa sala. Bem mais rápido. Seguindo pras próximas salas. É interessante que você faça as salas subsequentes. Porque. Essa daqui. Vai basicamente. Causa. Meu. Meu. Meu auto ataque. E. As minhas skills. Vou causar meio que dano em dobro. Eu não sei se é. Exatamente isso. Mas. É tipo. Eu ataco uma vez. E meio que sai duas vezes. Entende. Não é bem. Isso. Que eu entendi. Então assim. É sempre bom você fazer a sala subsequente. Que vem dela. Né. Que. O buff daqui. Vai ser melhorado nessa daqui. E sobre essa dos coelhos. É. Ela é boa pra classe corpo a corpo. Por quê? Se você for classe a distância. Os coelhos vão ficar espumando. Fear. Que é. O medo. Né. Do Loki. E. Ela fica te jogando pra vários lugares. Então tipo assim. É. Classe corpo a corpo. É só chamar tudo. E trazer pra cá. Ou se você tiver muito dano. Só sai matando todos os coelhinhos. Mas. Aqui ó. Garantie de sucesso. Só traz. Todos os coelhos aqui pra baixo. E eu esqueci um né. Ai que legal. Só trazer todos os coelhos aqui pra baixo. Que. Aí eles morrem. E eu ganho outro buff. E basicamente no boss. O que eu tenho a comentar pra vocês. Eu tenho que tomar muito cuidado. Porque esse boss. Ele é meio parrudinho. Mas. Basicamente você vai ter que prestar atenção. Se o espelho de cima do boss. Tiver. Inteiro né. Se ele não tiver quebrado. Você fica na sala. No lado da sala. Onde o espelho também tá meio que. Enfim. Vocês tão vendo essa divisória. É um lado escuro. Um lado claro. Então significa. Então. Se o espelho ficar meio que quebrado. Você vai pro lado quebrado. Pra tirar a resistência do boss. Mas. Tem um detalhe. Existe uma skill que esse boss usa. Que ele usou aqui agora. Que é esse meteoro. E você só ganha imunidade. Ou dano desse meteoro. Na zona clara. Entendeu. Então tipo assim. Você tem que ficar dançando com o boss. E você não aguenta muito o dono. Entendeu. Que é o meu caso aqui. A minha sorte. É que ele voltou pro espelho normal. Aqui. Só que. Se eu não tomar muito cuidado aqui. Eu posso acabar falecendo. Então assim. Tem que tomar bastante cuidado. Eu vou botar aqui. Porque quero garantir né. E eu tô fazendo a missão. Não quero morrer no vídeo. Mas. Enfim. Você presta atenção nisso. Caso você não consiga tancar muito o boss. Ou não tenha muito vampirismo né. Simplesinho o boss. É bem simplesinho. E uma coisa. Eu sei que no outro vídeo lá. No servidor teste. Tinha uma outras coisas aqui nesse boss né. Ele spawnava uns clones. Só que esses clones. Tavam dando. Um bug. Mas. Pode se dizer que não era bem um bug. Mas é porque a galera. Eu vou dizer que é um bug. Mas enfim. Basicamente aqueles clones tinham dano de morte. Ou seja. Se você matasse os clones. Meio que. Eles iam causar. Um dano extremamente meio alto. Só que se você ficasse no lado escuro. E matasse. Os seus clones. Você não tomava dano nenhum. Meio que ficava um escudo roxo. Sabe. Então basicamente. Essa era a mecânica do. Do coisa. Infelizmente eles tiraram. Ou felizmente né. Mas isso é interessante. Mas também ia ser meio chato né. Acho que os jogadores de WS. Só querem donar dano. Vamos ver o drop. Ai que legal. Uma relíquia de múltiplos feitiços. Bom. Agora eu tenho que farmar umas caixinhas. Para ver se eu pego as fichas. Que eu preciso para fazer as missões aqui de cima. Enquanto também eu mato o resto dos mini. Tamo de volta. E bom. Farmei os itens que eu preciso. Para terminar as outras missões. Então vamos começar já com essa daqui. O mob meio que se voluntariou. Para me ajudar. E essa aqui é bem simples. É só matar esse mob. E aí acabou. Olha só que missão da hora. E divertida. Tá. Vamos agora. Entrar num teleporte muito louco. Até a gente cair nos lugares certos. Ai meu Deus. Vamos lá. Que isso aqui eu vou tentar fazer uma ediçãozinha. E vai ser. Agora. Um. Dois. Três. Vai filhão. Quatro. Parada para o docinho. Cinco. Por favor. Tomo. Quatro. Outra parada para o doce. Legal. Seis. E acabamos aqui. Bom. Vamos entrar lá na escola que temos mais missões para fazer. Mas antes. Vamos tentar a sorte. Eu não chamei ninguém. Só vamos. Só vamos tentar a sorte. Bom. Mundo dos espelhos. E vamos lá. Meu Deus. Eu tenho todas as dinâmicas para fazer. Bom. Se aparecer alguém. A gente pede para a espelha. E é isso aí. Ok. Donamos uma aqui. Será que vai ter aqui da direita também? Nossa. Seria engraçado se eu morresse. Sabe? Não seria não. Seria triste. Não faço a menor ideia. Tá. Essa missãozinha aqui. Você tem. Você acha que eu morri aqui. Né? É. Pô. Não tenho nem tempo de botar. Ai. Eu nunca mais vou vir para essas dinâmicas sozinha, mano. Eu tento fazer depois. Pô. Aproveitar que eu caí aqui. Vamos entregar essas duas missões aqui. Só para ver o que vem. Carta mágica. O sapinho chorar eu não queria. Esse aqui eu já dropei três vezes. Não queria não. Tá. Deixa eu ver. Eu sempre vou no quatro. Que é onde. Pelo menos. Era o que mais estava vindo. O emoji. Ah. Vamos entrar lá na escola. Entregar o resto das missões. As dinâmicas meio que foram fracasso hoje. Eu nem estou com o buff do global. Buff do passe. Tá ligado? Tipo. Eu comprei o passe. Mas eu não gemei ele. Tá ligado? Tipo. Tem aqui. Cadê? Eu não estou com o buff do passe. Não estou com o buff do global. Né? Que o global aqui também dá mais 15%. Mais 20% do passe. Já. Ganhava uma reputação do caramba. Mas eu estou a moda casual. Vamos falar aqui com os quadros. Vou editar de novo bonitinho. Rápido. Dinâmico. Hum. Na real é o 2. 70% de speed. Oh my god. 70% de speed. De como é possível. Pô. Esses 18% de precisão. Tá baixo. Ah. É verdade. Eu ainda não peguei o pontinho de habilidade. Mas estou quase lá. Quase lá. É que eu vou para outra habilidadezinha aqui. Enfim. Eu não vou ficar na cacique por muito tempo. Provavelmente só fique até o final deste evento. Ah. Olha aí. Agora eu entendi porque que eu vou ter que sair de novo lá para fora para fazer os espelhos. Eu me recuso. Eu estou com preguiça. Ai. Quer saber? Está tarde. É 1h53 da madrugada. Eu quero ajustar meu sono. E é foda. Ai. Quer saber? Eu vou terminar esse vídeo depois. E bom pessoas. Esse foi o vídeo. Eu estou tentando voltar a editar como eu editava antes. Mas não levem como um padrão. Mas. Esses vídeos assim. Um pouquinho mais. Conversação e um pouquinho de edição. Vai se tornar um pouquinho padrão sim. Eu estou tendo uns probleminhas com o meu aplicativo que eu uso para edição no celular. Que está bem travadinho. Então tipo assim. Algumas edições não ficaram exatamente como eu queria que ficasse. Por falta de paciência. Porque estava travando muito. E é até por isso que eu nem vou editar muito aqui esse final. Porque está travando demais. Enfim. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês na próxima. Um beijo. Um queijo. E tchau. Tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto